Quem se importa e abre a porta e não procura entender Qual a idade dela, criança da favela, sem saber ler e escrever E agora é todo dia a tal pedofilia, em troca de seu prazer Mas quem se importa e abre a porta pro carro e não procura entender Se ela nem mais virgem agora, e o monstro dessa história Foi o padre, foi o vizinho, então fui eu E ou se tua filha, ou alguém da tua família, na praça a se vender Você faria o quê? Você faria o quê? Nada, nada Você faria o quê? Nada, não Você faria o quê? Nada, nada Você faria Inclusive a prostituição existe na internet também Assim como abuso sexual de menores Quem se importa e abre a porta e não procura entender Qual a idade dela, criança da favela, sem saber ler e escrever E agora é todo dia a tal pedofilia, em troca de seu prazer Mas quem se importa e abre a porta do carro e não procura entender Se ela nem mais virgem agora, e o monstro dessa história Foi o padre, foi o vizinho, foi eu E que não se tua filha, ou alguém da tua família, na praça a se vender Você faria o quê? Você faria o quê? Nada, nada Você faria o quê? Nada, não Você faria o quê? Nada, nada Você faria o quê? E o que é? E o que é?